Você sabe que a Páscoa está chegando e, como sempre, a gente faz a caça aos ovos. É! No dia 14 de abril, 10 horas da manhã, começa a caçar os ovos no site do CPUS. 100 unidades de curso a valores inacreditáveis. Terá um curso, inclusive, sendo vendido uma unidade de um curso por R$ 5,00. Os outros com valores que você nem acredita. Só que depois de vendidas as 100 unidades, acaba a caça aos ovos. Não é que são 100 cursos, são 100 unidades de curso. A gente escolhe alguns cursos e coloca nesse valor promocional. E você tem que entrar no site para descobrir se o curso que você quer está com o valor promocional premiado na caça aos ovos. Se tiver, compre logo, porque quando chegarmos a 100, o sistema sai automaticamente, acaba a caça. Aproveite!